Música Oi meus amores, amores para mais informações sobre essa vinheta nova aí gente Corre lá no canal da Ayumi gente, Ayumi ela é nada mais nada menos do que uma youtuber maravilhosa gente Casada com um estrangeiro, ela é daqui de Salvador também, mora no subúrbio tá bom? E ela é mãe de duas princesas lindas gente, lá no canal dela ela mostra a realidade dela com muita alegria e amor pra vocês Então se vocês quiserem saber um pouco mais como fazer essa vinheta, quem é que fez Primeiro link aqui na descrição estará o canal da Ayumi tá bom? Bom dia meus amores, amores o bicho tá pegando viu? Provavelmente tá pra fechar tudo de novo, hoje quarta-feira fecha as praias e eu já vou voltar pra casa de minha mãe gente Já vendi metade das coisas mesmo, então vou trazer algumas coisinhas pra cá já Tipo a minha cama, meu fogão que eu não vou vender, então eu vou trazer logo pra cá As caixas mesmo que já tá lá já tudo encaixotada já vou trazer também E aí só vou deixar lá o que tem ainda que vender Que é o guarda-roupa, a geladeira que o moço vai pegar amanhã E o que mais meu Deus do céu? Acho que é só, eu vou ver lá o que tem mais lá E é isso gente, vem comigo, deixa muito like, se inscreve, compartilha e bora Acabei de chegar aqui gente, o moço disse que já tá vindo Bora, vai ajeitar as caixas A perna doeu, já passou nova Partiu E meus amores, eu tô fechando aqui todas as caixas Só vou botar essa aqui agora Algumas coisas gente, eu vou botar aqui dentro dessa mala Que são essas coisinhas aqui que restaram O que mais meu Deus? Isso aqui Isso aqui Deixa eu botar logo aqui gente, que o moço já tá chegando, tá bom? Acho que não vai dar pra gravar tanta coisa não Que ainda tem que ajeitar essas coisas aqui, é pra levar também Pera aí Tinha umas amores que eu coloquei tudo aqui na sala O moço já tá lá embaixo Vou descer agora pra abrir pra ele E aqui só falta agora mesmo aqui o fogão e o botijão só É isso aqui ó Gente, de onde aparece tanta coisa? Eu não achava que eu tinha tanta coisa assim não, viu? Meu Deus do céu, pra ir Chocada, passada estou Bora lá gente Eita, bora se mudar, partiu Prontinho gente, o moço do caído já tá aqui colocando as coisas Ele falou, aí você vai pegar mais coisas Aí ele pediu pra eu ficar aqui embaixo olhando as caixas e o carro Eles falaram que dá pra ir em uma viagem só Agora o caso é o fogão gente Que eu esqueci de trazer a chave de fenda Pra tirar a mangueirazinha do fogão E agora eu não sei o que fazer Mas bora lá né Bora guardar aqui pra ver Se eu vou conseguir tirar ou não Ah meus amores, agora eles trouxeram mais coisas Aqui Já tá quase terminando gente, não é muita coisa não Eu pedi pro moço ter cuidado com o meu botijão de gás E é isso, estamos aguardando aqui Tchau meus amores, já tá tudo aqui Agora só volta realmente o fogão O fogão e a cadeira que tá ali gente Aqui ó Tudo, brinquedo de Júlia A geladeirinha dela A minha boa do Vitória Que é uma coisinha Tudo aqui Ó Ó a visão Essa bicicleta a gente jura eu vou jogar fora Porque Tá toda quebrada Eu não vou consertar Aqui ó Aqui Aqui Levar essa bola Essas coisas aqui ainda pra eu limpar Levar Esse aqui E essas coisas aqui ainda pra vender Ó E O guarda-roupa Agora vambora Vambora que o moço ainda vai Fazer outras entregas hoje Ai Ai meus amores Me mudei Pronto Aqui ficou a mesinha de Júlia A luz brinquedinho dela Tá vendo? Aqui ficou o organizador de brinquedos Brinquedos Aqui Ali gente São coisas pra doação Aqui Ficou assim Ó o meu quarto Ficou assim As caixazinhas de roupa Porque não dá tudo no guarda-roupa Né? Aí aqui a cama Gente ó Fiz uma camazinha posta Pra vocês verem Ó lá que legal Aqui É Não consegui vender a soft Gente Então Eu vou ficar com ela Né? Não consegui vender ela Então vou ficar A TV também Eu não vou vender Gente Eu vou tentar ver Se eu acho alguma coisa Ou um mini rack Ou uma mini escrivaninha Não sei pra botar aqui Com uma gaveta Pra botar essas coisas E pra botar ela em cima Então não vou vender Aí ficou meus produtos de cabelo Que ficava na minha penteadeira Ficou naquela caixa Aí virando aqui A gente tem O que? Caixa de roupa Caixa de roupa Caixa de roupa E aqui são caixas Daquela estralha Que ficava Embaixo na última gaveta Sabe? Do guarda-roupa Então tá aqui E ali também É documentação também Aqui É a câmera Gente Eu não consegui vender Então Tá aqui Não vou vender mais Também Vou deixar ela aí É Vou vender gente Esse modem Porque não vai precisar Ele já tá aqui dentro já Porque não vai precisar mais dele Então eu vou vender por 45 reais Um modem desse é 50 55 né E ele tá novo 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 Só usei mesmo Pra usar a internet só Então Vou vender E o que mais mudou Ali a roupa Como eu já falei Ali gente Tá as almofadas Que eu preciso lavar Pra entregar a moça Que comprou E essa coxa Também eu vou lavar Gente Pra Bota na sala Ou então pra gente se enrolar Quando tiver frio Tanto faz É Ali vocês já viram né Como ficou organizado Minhas coisinhas Aqui gente O banheiro Ficou assim Meu bichinho tá ali Aqui tem alguns produtos De cabelo Mais produtos De cabelo ali Aqui tá assim Aqui eu botei Mais algumas coisinhas Tá vendo Aqui A parte Falta a pasta de júlia Aqui A escova E a pasta dela Aí já tá Meu sabonete E é isso Agora deixa eu mostrar Minha parte do guarda-roupa Do guarda-roupa De minha mãe Aqui gente Eu vi que ficar Algumas coisas No quarto de minha mãe Tipo essa mala Que meu irmão Vai pegar emprestado Aqueles coisinhas ali Tá vendo Que é do meu bolo de poste Aquela maleta Que tá ali Aí aqui ficou Gente Na minha parte Do guarda-roupa De minha mãe Ficou assim ó Aqui ficou Uma caixa lá atrás Que são coisas Que eu não uso muito Aqui tem Saco de roupa Aqui são mochilas Aqui são as minhas Algumas das minhas roupas Das de júlia Ali são peças íntimas Aqui ficou Alguns vestidinhos de júlia Aqui tá Uns dois só meu Tá vendo De elástico E tudo mais E gente É tipo Algumas coisas Que tava lá em casa Que eu já sei Que eu Provavelmente Eu não vou usar mais né Aí eu já botei Aqui no uso Pra já usar agora Que são Essas vasilhas O fogão Gente Pera aí Então gente Aqui ó Meu fogão ficou aqui Falta só instalar o gás O gás tá ali A mangueira tá instalada A gente só falta Colocar ali o tubo Sabe Que eu não sei colocar Aí vocês vão me perguntar Renata Mas por que Você trouxe esse fogão Tenho planos pra ele Gente Que eu não Quero relatar aqui agora Mas eu tenho planos Pra esse fogão Tá bom Então Vou deixar ele aqui E também gente O forno dele Funciona Já o forno De minha mãe Não funciona Né vé O forno De minha mãe Não tá funcionando Então Ficou aqui Aí gente O que mais Ah Os pratos gente Pra não ficar Escondendo e tal Não ficar guardando Só Deus sabe Se eu vou tá viva Pra utilizar Algum dia da minha vida Esses pratos né E esses copos Eu já trouxe Amanhã eu coloco aqui embaixo Gente Porque Se colocar muita coisa Nesse armário É arriscado E querer cair de novo né Porque esses armários Não aguentam tanto peso Então a gente deixou Alguns aqui E outros ali embaixo Aí ali tem mais vasilhas Aqui tem alguma coisa Nessa parte Aqui ó São coisas de plástica né Coisas de plástica Aí Ali em cima A gente ficou O pírax de minha mãe Você lembra aquele pírax de vidro Que minha mãe emprestou Já devolvi Tá aqui Ah gente E as minhas panelas Todo mundo vai usar Porque não adianta Ficar guardando gente Guardar pra quê Se você não sabe Se vai tá viva Daqui a algum tempo Vai utilizar ou não né Então todo mundo vai utilizar Tá aqui já E aí É bem melhor assim Do que ficar guardando coisas né Eu mesmo não gosto De ficar guardando coisas Aí outra coisa gente A gente trocou Tinha Aqui dentro né Dessa gaveta Tinha um menorzinho Você lembra Um vermelho Aí eu falei com minha mãe Da ideia a gente botar Esse outro rosinha aqui Que ela é maior Né E doar o vermelho Então tá aqui A gente vai doar Esse escorredor Esse bichinho Isso aqui também Eu vou doar tudo Já tá doado Viu gente Vou doar não Já está doado Já tem uma pessoa certa Pra doar Então É isso gente A casa tá assim Ó Então meus amores O vídeo de hoje vai ser esse Só foi um vídeo curtinho mesmo Pra mostrar minha mudança Graças a Deus Como você viu Eu não tenho muita coisa E também a maioria das coisas Que eu tinha Eu precisei vender Então É isso Espero muito que gostem Deixem seu like Se inscrevam Compartire E de hoje De hoje Na verdade Desde quinta-feira Eu já tô aqui Agora É aqui minha filha Fechado E aí E aí E aí E aí